Uma situação de risco que pode pegar o condutor de surpresa é permanecer no ponto cego de veículos longos, como carretas, caminhões ou ônibus. Vejam como exemplo uma carreta. Uma área de risco em potencial ocupa toda a distância entre a frente da cabine e a parte de trás da carroceria. Ao realizar uma curva ou uma simples conversão, a carreta naturalmente ocupa o espaço lateral e qualquer veículo nessa posição de risco terá seu caminho bloqueado de maneira perigosa. Mantenha-se a uma distância segura dos veículos longos. Assim você poderá perceber com antecedência a intenção do motorista e evitar acidentes. Legenda Adriana Zanotto